Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, aqui a minha, a sua, é a nossa dose diária da vida alheia. Sejam bem-vindos e bem-vindos para mais um Informe A Fazenda e hoje é domingão, dia 11 de outubro. Antes da gente começar, não custa nada, garante o like, eu fico muito feliz e agradecido. Vamos relembrar, para quem já viu e para quem não viu, algumas coisinhas que aconteceram ontem, né? Porque no final de semana parece que não acontecem muitas coisas, mas tem sim, tá gente? Deixa eu já pegar aqui, vamos começar com o jantar, tá? A Jojô Toddynho estava preparando o jantar ontem à noite e ela recebeu ali o apoio moral de Mirella. Mas a Jojô não gostou, entendeu? Aí ela estava lá mexendo o macarrão, tudo bonitinho, elas estavam preparando macarrão com carne moída. De repente o Matheus Carrieri chegou do ladinho para poder parabenizar a receita. Olha que receita maravilhosa, vamos comer que não sei o que. De repente a Mirella foi e falou assim, Jojô, põe um pouquinho no fogão para poder dar uma esquentadinha. Jojô olhou meio torto e falou assim, eu vou botar a Mirella. Mas em seguida a menina lá, a Mirella foi e falou assim, tá, agora tá com um pouquinho de manteiga e orégano, por favor. Jojô não aguentou e falou assim, peraí, você quer me ensinar a cozinhar, Mirella? Não, não, Jojô, eu só tô dando umas ideias. Ah, Jojô falou assim, pronto. Agora é a briga do macarrão. Claro que não teve briga nenhuma, né, gente? Foi até um momento assim, bem de descontração. Mas pode acontecer, né? Brigar por causa... Brigar por causa de macarrão. Lá eles brigam por causa de tudo, né, gente? Eu acho muito legal. Mas eu tenho vontade de comer essa comida que a... Essa panelaiada, né, que a Jojô prepara, parece que tem um sabor tão diferente. Eu não sei vocês, escreve aí se vocês ficam também ali babando ali com a comida que eles fazem ou não. Melhor não comer não a comida deles, porque eles são meio porquinhos. Mas eu acho que quando se trata de comida, aí é legal. Aí a coisa, entendeu? Eles têm que ter ali consciência que é um... É um alimento, né? E se eles fazem porquinhos, igual fazem depois das festas e também no quarto, daí pode alguém passar mal. Não é não? Mas não tá tudo certo entre elas. Por pouco. Não é não, gente? E aí, bora lá então pro próximo. Olha só, gente. Luísa Ambiel. É. A Luísa Ambiel falou assim que a menina, a Thaís, sente, na verdade, uma inveja pura dela. Eu não sei se é inveja, né, que a Thaís sente pela Luísa. Eu vejo aí nos comentários dizendo que a Thaís é uma pessoa legal, bacana. A Luísa, na verdade, que ela é songa-monga. Eu não faço a mínima ideia, gente. Mas uma mulher sente quando uma outra fica de zóio. Não escreve aí se já aconteceu isso na sua vida. Mas olha só, gente, o que tava acontecendo. A menina lá, a Luísa, na verdade, aconteceu ontem, tá? Um bate-papo ali da Luísa com a Carol rolou ali do lado de fora ali da sede. E ela, na verdade, detonou a Thaís ao falar sobre a má relação entre as duas. A Luísa afirmou, gente, que já pegou a Thaís olhando feio pra ela e fazendo cara de deboche. Pois é, ela ainda declarou guerra contra a Thaís e a Lidy. E disse que são as duas opções pra poder indicar pra Roça da próxima semana. E olha só o que ela falou. Aqui dentro tem duas pessoas declaradas contra mim. Falei ontem, se vocês querem guerra, vão ter. Hoje minha opção é uma das duas e vou botar direto na Roça sem dó nem piedade. Olha lá, gente, sem dó nem piedade. Vamos ver na hora que alguém colocar ela também sem dó nem piedade pra ver qual vai ser o chilique da vez. E ela continuou dizendo. Nenhuma das duas tem respeito por mim, sabe, Carol? Quando o Rodrigo falou que o invejoso da casa era o Lipe, ele errou completamente. A invejosa aqui é ela, a Thaís. Inveja pura. Deus me livre. Uma menina nova, bonita, que canta bem. Ah, pelo amor de Deus. E aí, gente? Vocês acham mesmo que a Luísa tá certa? Que a Thaís, ela é invejosa mesmo, declarada? Ela deixa ali estampado ali na fuça dela, que ela sente inveja da Mirella, por exemplo? Ela sente inveja... Ah, eu acho que tem, né? Porque a Mirella... Não é porque o Biel fica ali naquele teretetê, não sabe quem que ele fica? Ou não? É coisa da cabeça. É coisa nossa, né? Eu acho que a gente que tá vendo coisa errada. Mas escreva aí. Eu acho que a Luísa já pegou ranço. E às vezes vê coisa que não existe, né? Ou não existe e ela realmente tá percebendo essa energia negativa da Thaís indo pra ela. Ou não. Ou de repente é a energia negativa que vem da Luísa para a Thaís. Escreve aí a confusãozinha básica, gente. E olha só, não para por aí. A Thaís foi conversar, bater um papo, né? Ter um papo, na verdade, sincero lá com o Biel a respeito da Mirella e disse que a amizade delas... Assim, não existe nenhuma possibilidade de ter uma amizade entre elas. E ela tomou coragem, na verdade, de ter essa conversa com o Biel e chamou ele pra poder conversar ontem, tá, gente? E na conversa a sós na sala, a Thaís pediu uma postura mais centrada do Biel em relação ao relacionamento entre as duas, entre a Thaís e a Mirella. Por exemplo, na última festa, né, a festa TBT, o Biel, gente, repetiu a ação de tentar unir as duas, porém sem sucesso. Thaís não gostou nada da situação e desabafou com o cantor dizendo o seguinte... Biel, eu vou te falar uma coisa. A indiferença dela comigo é notória. Talvez só você não tenha percebido isso, Bi, sabe? Então, a partir de hoje, vou te pedir definitivamente, Bi. Não vai rolar, filho, não tem como, por favor. Eu não consigo entender a cabeça dela. Mas eu já percebi que ela é uma pessoa que também não faz muita questão de se aproximar de mim. Então, pra gente evitar isso, é muito chato, muito ó, sabe? Então, por favor, não faz mais isso. E a Thaís também, gente, pediu, na verdade, explicou que talvez o desafeto dela lá na casa não seja a Mirella diretamente e sim a Stephanie. Pois é, olha só o que foi que ela disse pra ele. Ela deve ter os motivos dela, sabe? Mas todas as minhas brigas que tive aqui nem foi direto com ela e sim com a Stephanie, Bi. Não tem nada a ver. Ela escolheu isso. Deve ter um conceito sobre mim, sabe? Assim, sobre a minha pessoa na cabeça dela. Não sei o que passa ali nos neurônios daquela bichinha. E também não quero nem que você pergunte nada, por favor, tá bom? Então, deixa pra lá. Vamos ficar aqui nos amassos, vamos ficar nos beijos. Esquece essas mulheres. Vamos pensar na gente, no nosso casamento, nosso futuro juntos. Nos filhos que a gente... Mentira, gente, não teve isso, não. Quer dizer, a parte do filho não teve, mas a coisa que ela falou assim, que a Mirella, na verdade, não tem, gente. Não existe uma possibilidade mesmo, não existe nada, nenhuma chance dela serem amigas ali dentro, porque ela já percebeu que a Mirella também não faz muita questão ali de se aproximar dela, não. Mas que a rixa mesmo, algum desentendimento que já aconteceu, nem foi com a Mirella. E sim com a Stephanie. Vocês acreditam nisso? Pois é, então bora pro próximo. O aniversário do menino tá chegando lá do Mariano, gente, que já vai ser na próxima quinta-feira, dia 15. E o Mariano vai completar 34 aninhos. E aí, durante uma conversa na Baia, lá com o Lucas, a Thaís e a Lidy, a Jaqueline, gente, conta um segredinho do Mariano. Pois é, gente. Ela revelou uma história do Mariano, conversando ali com o pessoal, sobre o aniversário dele, tá? Ela falou assim, que ele, na verdade, eu acho que não curte muito, assim, festejar essa data. E ela falou o seguinte, ele não vai querer festa, gente. Ele não gosta de aniversário. Olha, pra ele é o dia mais triste do ano. Mas sabe o que ele justificou? Ele sempre quis uma festa surpresa quando ele era criança e nunca teve acredita. Pois é. E é difícil fazer uma festa surpresa aqui dentro. Ah, mas eu queria tanto fazer. E aí o Lucas acabou perguntando se esse era o tal segredo lá, né? Aquela coisa escondidinha do passado lá, tenebroso do Mariano, que ela tava meio que querendo dizer. E ela confirmou dizendo que sim, é o segredo dele. Gente, ele não curte festa porque, na verdade, ele tem esse trauma, né? Ele sempre quis uma festa surpresa, mas ninguém proporcionou isso a ele quando ele era criança. E aí, olha só o que aconteceu. Aí, cadê, cadê? Foi então, gente, que a Thaís propôs organizar uma festa surpresa. É, será que vai dar certo, né? No meio de tanta gente? Será que ele não vai perceber? Não, festa surpresa é festa surpresa. E ela falou assim, olha, e se a gente fizer? Vai dar certo, gente. Ó, já tenho toda a ideia aqui. Vamos fazer o seguinte. Você vai acordar de manhã olhando pra Lidy. Você vai acordar de manhã e vai fazer um bolo. Já tá tudo esquematizado. Ou seja, a Thaís deu a função de fazer o bolo para a Lidy, igual fizeram lá com o Cartolouco. Agora resta saber se a história vai se repetir. Faz o bolo. E depois X pra dali. Mas eu acho que agora não. No momento não, não é não? E aí, gente, já aconteceu com você, sabe, assim, de querer muito? Eu, quando eu era criança, eu acho que eu queria, sim, uma festa surpresa. Mas eu tive. Eu tive festa surpresa, sim. Foi bem legal. Eu não gosto muito, não. Eu prefiro saber as coisas. Porque eu fico com cara de ué. Quando acontece as coisas de surpresa. Ah, escreve aí. Conta aí uma historinha de vocês. Se já aconteceu, se você gostou, se você não gosta, tá bom? E aí, gente, olha só. Essa não, essa já foi. Ontem ia rolar. Rolou, na verdade, aquela atividade de gravar videozinhos para o TikTok. Quando, de repente, a Luísa Ambiel exagerou na... Gente, mas olha isso. Exagerou na quantidade de maquilagem. Ela tava lá no espelho do quarto, né? Se arrumando pra poder gravar os videozinhos tudo certinho. E olha só o que foi que ela fez. Gente, ela tá aparecendo... Colocou uma máscara, né? Quando, do nada, entrou a Jojo Toddynho. Brincou com ela. Falei, ui, que susto. Já aconteceu com vocês, mulherada, de exagerar também? Mas, às vezes, gente, aí é só o começo da maquiagem, né? Você vai preparar a pele pra poder receber o restante lá da massa corrida. É normal, às vezes, ficar brancão assim. E depois fica naturalmente natural, entendeu? Aí, ela viu que ela percebe... Na verdade, a Luísa percebeu que exagerou um cadinho só. Um pouquinho no tom da maquiagem, gente. E foi lá arrumar pra poder participar, então, lá da dinâmica. E falando em dinâmica, gente, olha só. Eles, na verdade, teriam que gravar seis vídeos pra o TikTok, tá bom? Três conteúdos imitando um animal. Olha só que ponto que chega o ser humano. Imitando um animal. E mais três gravações brincando com um bambolê. Porém, gente, na hora da dinâmica, alguns peões, né? Eles reclamaram que o espaço tava pequenininho ali pra poder realizar, né? A atividade e preferiram gravar em outros lugares ali da sede. E como cada peão demorava muito pra poder gravar, eles organizaram, sim, eu acho bem justo, uma lista, né? De espera. Porém, gente, a Carol, Narizinha e a Jojo acabaram se desentendendo na hora da atividade. Mas aí depois ficou tudo certinho e elas voltaram a conversar normalmente. Então, assim, se você não tem que TikTok, gente, baixa o TikTok, é legal acompanhar. E também hoje, né? Hoje já acaba. Agora, eu acho que na hora que entrou esse vídeo já acabou a votação lá do poder, gente. Porque hoje, domingo, vai rolar a prova lá de fogo, né? A prova de fogo pra ver quem que vai realmente ter o poder da chama verde, o poder da chama vermelha e é bem legal o TikTok. Dá pra gente acompanhar ali os peões em momentos de descontração dentro da fazenda. Bom, gente, assim, esse foi um pouquinho de coisa que eu vi, tá bom? Se você viu algo mais, compartilha aqui embaixo. No momento é isso. Se você gostou, deixa o like, compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gostou, se inscreva e faça parte do canal e da família. Deu o que falar que live, gente, acontece de segunda-feira, tá? De segunda a sexta-feira. Só que amanhã, que é dia 12, é feriado, não vai ter live. Porém, vai ter aqui o Informe à Fazenda. Mais lives acontece aqui de segunda a sexta-feira, meio-dia, pra quem não conhece, tá? Meio-dia com almoço com fofoca e às 19 horas tem o Happy Hour com notícias. No momento é só. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Cadê o botãozinho pra eu poder aqui terminar, né, não? Beijo, tchau, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!